Ei, você sabia que um bebê consegue chupar o dedão do pé sem sentir nada? É, mas se um idoso fizer isso, ele pode se quebrar todo! Olá, meu nome é Renata e eu sou professora do canal Biologia em Foco. E hoje eu começo a série Bioquímica em Casa, pra você aprender mais sobre esse mundo incrível da biologia de uma maneira leve, tranquila, divertida, hein? Sem enrolação! Puxa vinheta! Meninos, dentro da bioquímica existem os componentes inorgânicos, a água e os sais minerais, e os componentes orgânicos, formados por cadeia carbônica longa com uma função biológica específica. Por exemplo, os carboidratos e os lipídios têm uma função energética dentro do nosso organismo. Hoje eu vou falar sobre a água, esse componente inorgânico incrível que mantém toda a vida no planeta. Hum, se você achou que era o oxigênio... Achou errado, otário! Se enganou, meu bem! Porque existem seres vivos que não respiram na Terra e são chamados anaeróbios. Anota isso aí, hein? Vamos lá! A água é uma molécula formada por dois elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. Observe aqui na imagem a nossa água linda e maravilhosa. Nós dizemos que a água é um dipolo, porque ela possui uma carga elétrica negativa próxima ao oxigênio e a carga elétrica negativa próxima aos átomos de hidrogênio. Por isso que a água funciona como um solvente universal. Ela é polar, dipolo, porque ela consegue interagir com facilidade também com outras moléculas polares. Agora eu vou contar uma piada pra vocês, hein? Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Vocês sabem por que o urso polar derrete na água? É justamente por isso, hein? A sua capacidade de polaridade dentro da água. A presença das ligações de hidrogênio fazem com que a água seja uma molécula com uma alta capacidade de interagir também com outras moléculas, conferindo uma grande capacidade de coesão. A água ligada com outras moléculas de água. E a adesão, que é a água ligada com outras moléculas de outras substâncias. Outra coisa importante é a quantidade de água nos organismos. Isso depende da espécie. Por exemplo, a água viva, ela apresenta 98% de água. Olha que bonitinha! E você já apresenta em torno de 75% de água. Se algum dia disserem que você tá acima do peso, diga que você tem 75% de água. Essa pessoa está equivocada. Olha que maravilha! Agora, a quantidade de água também vai depender do metabolismo e da idade do indivíduo. Quanto mais jovem, mais água ele tem no corpo. Por isso, a criança consegue chupar o seu dedão no pé. Pensa numa molécula importante! Dentre as funções da água no nosso organismo, nós podemos citar o transporte de substâncias pelo corpo, carregando tantas excretas quanto os nutrientes, a lubrificação, permitindo o deslizamento das articulações e também a regulação térmica, principalmente nos animais endotérmicos. São aqueles que vão manter uma temperatura constante graças ao alto calor específico da água, que faz com que ela possa ganhar calor sem alterar o seu estado físico. E você é um animal endotérmico? As aves também são endotérmicas? Ela também vai atuar no metabolismo de reações. Tanto no anabolismo, que é a reação de construção, síntese por desidratação, que a gente chama, né? A exemplo, a fotossíntese, que vai utilizar o CO2 para a construção de moléculas de glicose. E também o catabolismo, que é a reação de quebra, chama-se hidrólise, e nós temos como exemplo a respiração, que vai quebrar as moléculas de glicose e liberar o CO2 e a energia para o ambiente. Tem uma aula só sobre metabolismo aqui na pasta, viu? Depois você passa lá para revisar anabolismo e catabolismo. Agora que você aprendeu sobre as propriedades e funções da água, me conta aqui embaixo se você já conseguiu chupar o seu dedão do pé. Eu vou amar saber os comentários, tá? E se você achou que essa aula é importante, passa também para o seu colega aprender biologia de forma prática, objetiva e sem enrolação, beleza? Então é isso, galera. A água é tão importante que faz tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Clica aqui acima para você assistir sobre o único animal que sobrevive sem água. Tá muito legal e ele vai ser utilizado para a síntese de uma vacina, viu? Ó, 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 ó. Na próxima aula eu vou falar sobre os nutrientes inorgânicos, que são sais minerais importantes para o funcionamento do nosso corpíteo. Então é isso, galera. Te espero lá e até mais. Tchau! 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 Tchau!